Noite de abuso A dor do amor é como outro amor E a gente se cura Vem curar a dor desse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Beijo lá nos seus pobres Sozinho de novo Se me quis sair Saí de quiser Já nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma barra Aqui na zona sul Eu me pedi mais E não consigo Me lembrar sequer O amor Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Doite de amor Procurei remédio Na vida noturna E quando a noite vai se agonizando E quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Beijo lá nos seus pobres Sozinho de novo Se me quis sair Saí de quiser Já nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma barra Aqui na zona sul Eu me pedi mais E não consigo Me lembrar sequer Qual o meu amor Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Doite de amor Procurei remédio Na vida noturna Uma flor da noite Uma flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor E às vezes Vem curar a dor Vem curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite É com outro Eu tive que sair Eu tive que sair Saí de quiser Já nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Em uma boate Aqui na zona sul Eu me pedi mais E não consigo Me lembrar sequer Me lembrar sequer O amor Daquela mulher A flor da noite A flor da noite Na boate azul A flor da noite 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 E a toda noite A flor da noite